A destruição de matas fechadas para a construção de loteamentos sem nenhuma autorização legal continua grave em Irandoba. Há menos de uma hora de Manaus, no momento das denúncias, a fiscalização da Prefeitura vem sendo intensificada para frear agressões ao meio ambiente e evitar a venda de terrenos em condomínios com falta de infraestrutura. Hoje pela manhã, um, ainda no começo, foi embargado. Por trás das poucas árvores que sobraram em pé, a equipe de fiscalização ambiental chega no ponto exato da devastação desenfreada mais recente no quilômetro 1 da rodovia Carlos Braga, em Irandoba, que vinha ocorrendo há uma semana. É mais um loteamento irregular identificado. A obra ainda estava no começo, mas o impacto da destruição é possível enxergar de cara. O clarão aberto preocupa e piora com o sofrimento da vida selvagem que agora precisa achar um novo lar. A derrubada de uma grande quantidade de árvore não é o problema mais grave. A queimada para limpar o terreno também. Nesse loteamento aqui, o aceiro já estava pronto. Quando falam de matamento, eles fazem a leira, retiram a lenha com motosserra, conforme nós aprendemos três motosserras, né, e depois eles falam a leira para fazer a queimada, né. Graças a Deus nós estamos num período já iniciando chuvoso e não houve um grande incêndio. Já é a segunda vez em um ano que a mesma empresa é notificada por loteamento irregular. Novo Tempo Comércio de Hortifruti Grangeiro Limitada é registrada no nome de Rubens Alves de Araújo. Segundo a prefeitura, ele anuncia os lotes em faixas na beira da rodovia e pofletos com selos da prefeitura e do IPAAM. O dono da pá carregadeira que ele alugou afirma que não sabia que ali seria um condomínio. Me diz uma coisa, ele explicou o que ia ser aqui, o que ele ia fazer. Prantios, que é um prantio. Ele fez lá na frente, fez melancia, que era para plantar maracujá, mamão, não sei o que, essas coisas. Fez mexe com esse negócio também, né. Também. Aí o senhor não pediu nada dele? Ele foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. A máquina e motosserras foram apreendidas. Além do boletim de ocorrência com flagrante de crime ambiental, o responsável pelo terreno vai ser notificado pela prefeitura. O caso também será levado ao IPAAM. Rubens pode responder por crimes de demarcação discriminada de solo e desmatamento. A construção de condomínios sem licenças da prefeitura e do IPAAM é um problema antigo. Dados da SEMAS revelam que de 112 loteamentos hoje em Iranduba, só quatro estão regulares. Mas por causa do baixo contingente para montar operações, este ano só dez obras foram embargadas. Porque o primeiro ato que ele tem que fazer é procurar o setor de terra, depois o setor do meio ambiente, IPAAM e por fim tratar da parte urbanista da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Esse processo demora? É demorado, né. Porque os processos do meio ambiente não é simples de legalizar. Você tem que obter todo o estudo da fauna, da flora, né. Para poder ser liberado, qual o impacto que vai ter na construção desse condomínio, a área destinada, a área de preservação ambiental que tem que deixar. Então não é fácil como se faz normal, né. A fiscalização é contínua, mas é preciso reforço de órgãos de controle para coibir empreitadas de moradias inseguras também. Pavimentação precária é só uma das reclamações de conjuntos concluídos na ilegalidade. Estão vendendo lotes pequenos e com isso eles não dão a infraestrutura necessária, né, que seria água e esgoto. E eles estão construindo fossas e perfurando poços um ao lado do outro, ou seja, a contaminação é total. Geralmente os lotes são ofertados em condições super facilitadas. Para não correr riscos de ter prejuízos, o ideal é procurar a prefeitura. A gente sempre recomenda às pessoas é que possam ir na Secretaria de Infraestrutura. Lá nós temos uma relação de loteamentos que são regulares e a pessoa recebendo uma proposta para comprar um loteamento, ela pode chegar lá na Secretaria, a gente funciona de 8 às 14, e verificar a regularidade desse loteamento. Não investir nada sem a certeza. Não investir nada sem a certeza. A nossa equipe não conseguiu o contato com o proprietário deste loteamento. Não investir nada sem a certeza.